Fala Pererecos, é com muito orgulho que eu apresento pra vocês um novo quadro neste canal Coleção Pereireca Estranho esse nome né? Perereca, perereca, enfim, então vamos lá Vocês pensam que o Pereira escreveu até um enredo pra falar pra vocês, vamos ver ó, vamos lá Basicamente apresentarei algum item da minha coleção pessoal, tá? E como é que funciona? Eu vou abrir esse item, vou mostrar pra vocês, falar um pouco da história, um pouco da gameplay Mas gameplay desde que o jogo não seja lacrado né? Porque senão eu vou ter que deslacrar Aí lascou Bom, eu posso deslacrar um jogo, eu prometo pra vocês, se esse canal aqui chegar a um milhão de inscritos Aí eu deslacro o jogo aqui pra vocês pererecos Tomara que não chegue E o primeiro jogo, não poderia ser outro, é o Donkey Kong Country 2 Didi Kong's Quest Coisa linda né? Pessoal, o Pereira tem a coleção aqui ó, e se acha que eu tenho a versão americana e japonesa Você deve estar pensando, nossa Pereira é louco né? Não tem só isso não Tem a versão Million Seller do Donkey Kong 2 Tem uma versão que parece que é igual, mas não é Por que que é diferente Pereira? Porque essa aqui é americana e essa aqui é made in México Aí já muda O que mais eu tenho? Eu tenho um livro detonado japonês do jogo né ó Que fala das fases, dos negócios tudo aí E eu tenho uma fita nacional do Donkey Kong 2 ó Que a label é bem feinha né? Mas é gradiente essa daqui Só não tem o Playtronic Tá bom? Aqui tá escrito em português ó Pessoal, o jogo dispensa comentários, acho que muita gente jogou E esse vai ser o primeiro jogo da coleção do Pereira hein? Olha aqui pessoal, que coisa linda Já abri um aqui ó, o meu é SIB né? Completinho, com posterzinho Olha o manualzinho do jogo aqui ó Que legal né? Cara, isso aqui não tem preço colecionar um item desse aqui né? Sensacional Aqui é o manualzinho Tem aqui um panfletinho extra, caixinha bonitona zerada E a fita né? Olha essa fita aqui ó Pereira Meu Deus, que linda hein? Não vende hein? Isso aqui eu não vendo Bom, eu posso no futuro vender, nunca diga nunca né? Mas ó, joguinho lindaço Bom pessoal, eu lembro que eu ganhei desse jogo do meu pai A versão Million Seller né? A gente comprou na galeria Pagé nos anos 90 Não lembro que ano específico foi E eu lembro o valor, 30 reais cara Hoje se fosse 30 reais uma fita dessa, você não acha né? E eu tenho de recordação até hoje a fita, não é essa lógico Mas eu tenho a LALUZE também, tá guardada em outro canto E eu tenho a versão Million Seller Que é a edição que a label é dourada e tudo mais São diversas formas Vamos ver a japonesa pra ver a diferença? Eu tenho a versão JAPA também, vou abrir rapidinho pra vocês Olha aqui a versão japonesa ó, manualzinho A caixinha né? Bonitona E a fita E aí, qual que você acha mais bonita pessoal? Deixa no comentário aí A japonesa ou a americana? Eu acho americana né? Gosto pessoal meu Se bem que a japonesa não é feia também não Todas são lindas né? Sensacional Ficha técnica O jogo foi lançado pela maravilhosa empresa Rare em 1995 E é uma sequência direta do primeiro jogo de 1994 Com a diferença que Donkey Kong não é um personagem jogável Mas temos nessa história Didi, que já era integrante do primeiro jogo E sua namorada Dixie, personagem nova e muito carismática Que curte um bom e velho rock'n'roll Enredo Donkey Kong foi sequestrado pelo capitão King K. Rool E para sua liberdade, ele exige de sua família o estoque de bananas D.K. do nosso Donkey Kong aí hein? Gente, esse capitão não podia ir no SEASA ou numa feira livre não? Banana O jogo se passa na ilha do crocodilo O inglês eu acho que é Crocodile Isle Será que eu pronunciei bem o inglês? Não sei hein? E aí editor? Inglês Escola de inglês contrata o Pereira que tá difícil hein? Com uma ambientação pirata e sombria Dixie e Didi passam por oito mundos diferentes e 47 fases Jogabilidade As fases são dos mais variados tipos Temos navios piratas Temos navios piratas Fases de lava Gelo Subaquáticas Minas Selvas Montanhas russas Roller Coaster Oh no! Quem lembra dessa música do Red Hot? Espinhos Ah espinhos Essa fase de espinhos dá trabalho hein? Castelos E diga-se de passagem Os gráficos são ó Uma belezura esse jogo hein? Lindo demais Jogo bem feito Formoso E os inimigos que encaramos nesse jogo São dos mais variados tipos Tem crocodilo Crocodilo no barril Tem ratazana Tem abelha Jacaré Libélula Piranha Como é o nome desse bicho aqui mesmo? É Arraia né? Arraia Pereira Não foi pra escola Estrela do Mar Rapaz que bicharada hein? Fantasma Jacaré Tem roupa voando Peixe espinho Sonic Sonic? Peraí tá errado isso aí hein? Né não Jacaré com espada Rapaz Jacaré no barril de TNT Porco espinho Porco espinho É um zoológico danado de inimigo E a mecânica do jogo pessoal? Como é que mata essa bicharada toda? Bom Com o Didi aqui ó Ele dá estrelinha né? O bicho é veloz Bem legal Você pode pular na cabeça dos inimigos também Eles morrem Só não vai cair no buraco né? Cair no buraco é que nem Mário Vai morrer E a Dixie Pereira? A Dixie cara Ela aprendeu com a Joelma do Calypso Ela joga o cabelo na cara das inimigas né? Ela agira esse cabelo aí Sensacional Além disso você pode usar barris né? Tem barril normal Barril explosivo E tem a mecânica que você consegue colocar um macaco em cima do outro E arremessar também É um jogo muito divertido Muito legal a sua gameplay E as características de movimento desses personagens Pereira mas ele só tem inimigo? Não tem nenhum amigo na história? Tem Tem os bichos bão Essa é a dança dos bichos E aí? Que bicho você é? Ixi Pereira Você voltou no tempo Eliana cara Quem lembra da Eliana? Bom vamos lá ó Tem o Rino Que é o rinoceronte né? Bem legal Você pode montar em cima do rinoceronte E tem certas partes da fase Que você se transforma nele Tem o papagaio aqui O Squanks Papagaio ou não sei O louro? O louro José aí ó Tem a cobrinha saltitante Essa aranha bonitinha simpática com tênis Tênis All Star de marca hein? Gastou uma nota em tênis hein? Tem esse peixe aqui né? Que ele tem a lanterna Tem a foca Que descongela o mar né? E aí são esses os amigos dos bichinhos felizes né? Os bichos felizes que ajudam os macaquinhos E além disso pessoal Temos outros personagens que ajudam Tem a avózinha na escola Tem o Crank Pra quem não sabe o Crank Kong É o primeiro Donkey Kong O Donkey Kong dos anos 80 lá Que é aquele do Jumpman Esse é o primeiro Aí tem esse cara aqui Que ele é mercenário né? Parece Pereira Que é dinheiro só É tipo o Silvio Santos É o Donkey Kong e o Silvio Santos Tipo oi olha só Vem pra cá Certa pergunta Certa resposta Tem esse Donkey Kong aqui Que é surfista Que é pra você viajar entre os mundos E esse daqui é o jacaré da Bodybuild né? Esse daqui é o... Tomou uns whey protein da vida aí Mas ele tem um motivo especial na história Então são esses caras aí Que ajudam a gente no jogo Dificuldade Na minha humilde opinião Donkey Kong Country 2 Da trilogia que saíram 3 É o mais difícil de todos Por que Pereira? Bom, pra quem não sabe No Donkey Kong 2 Chegaram moedas diferentes né? Na verdade não tinha moeda no 1 Chegou as moedas bônus Que é as moedas Kremlins Com a cara do chefão né? Tem as moedas DK E tem essas moedas banana Pessoal Esse jogo ele tem dois finais Tá? Não é só um final Se você fez um só Você fez errado E qual que é a dificuldade disso? Pra você fazer o segundo final Você precisa coletar Todas essas moedas bônus Que você consegue nos bônus né? Entrando no barril bônus Nas fases E aí As moedas DK Você precisa também Pra fazer 100% do jogo E tem moeda DK Que você achar dentro do bônus escondida Esse produtor Desse jogo aí Cara Esse cara é um safado É um jogo difícil Da Amlestia E fora isso né? Você libera o segundo mundo Que é o mundo encantado Mundo perdido Lá tem 5 fases Criada pelo Capiro de TPM Cara Ou fases difíceis Que são essas daí Muito treta Mas vale a pena o desafio Vendas Donkey Kong 2 Foi o segundo jogo Mais vendido Do ano de 1995 Perdendo apenas Pelo Yoshi Island Quem sabe Eu não trago ele No próximo vídeo Num contexto geral Ele foi o sexto jogo Mais vendido Do Super Nintendo E o jogo Primeiríssimo Mais vendido De jogos Que não acompanhavam O console E esse jogo Teve um total De 5,15 Milhões De cópias Vendidas No mundo Inteiro Trilha sonora E a trilha sonora Foi composta Pelo monstro O cara David Wise Esse cara É fenomenal Pra mim Donkey Kong 2 Será que eu tô mentindo? Tem a melhor trilha sonora Do Super Nintendo Inquisito de jogo Olha que eu acho Que eu vou apanhar aqui Mas eu sou Polêmico Eu gosto de polêmica E essa é a minha opinião E não tem quem munte Donkey Kong 2 Tem sim A melhor trilha sonora De todos os tempos Uma música Que ficou bem famosa E aclamada Foi a Stinkerbush Symphony Eu acho que eu pronunciei certo Tem aqui no inglês Aqui The books Or the table Deixa eu ver aqui Na minha cola Espera aí editor Deixa eu ver Aqui é a colinha do Pereira Stickerbush Symphony Acertou miserável Notas gerais Vamos lá Pereira Ecos Vamos dar as notas Pra este jogo Primeiro quesito Gráficos Nota 10 Jogabilidade 10 Enredo 7 Quase caindo pro 6 Porque essa história De roubar banana Cara Sequestrar o cara Só pra ter banana de troca Ixi Essa daí Não me convenceu não Dificuldade Dificuldade Cara 10 Pra mim Porque esse jogo aí Ele é insano Ele é desafiador Principalmente se você quer fazer Várias categorias dele Fazer 100% Fazer speedrun Tem várias modalidades Que você pode fazer Fazer o anyway Que é você salvar De qualquer forma Tá Tem muitas formas De você salvar esse jogo E vale muito a pena Trilha sonora 10 Trilha sonora Desse jogo Impecável Fator replay Jogaria novamente? Com certeza Cara Esse jogo aí Eu poderia jogar Todo ano Jogar e jogar Quem sabe aí Eu não trago no canal Gameplay com o Pereira Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Review da coleção do Pereira Mostrei pra vocês A coleção do Pereira Dos jogos que ele tem Dos acessórios Eu peço o like Pra vocês Que vocês deixem o comentário É importante vocês comentarem Se esse jogo foi legal Pra vocês O que vocês estão achando Esse tipo de conteúdo E deixar os recadinhos Também que a gente tem A nossa loja física Tá, Pereira Retro Games Aqui na Avenida Ipiranga 87 Sala 31 E as nossas lives de venda Toda quarta e quinta Sempre às 18 horas Bom nessa, Pererecos Até a próxima